O evento acontecerá então a partir das 14 horas aqui na Praça Bom Jesus em Palmas, mas eu vou conversar com o professor Everaldo de Souza, que vai falar pra gente que projeto é esse, né? Que vai acontecer aqui neste sábado, professor. Então, os projetos comunitários, eles ocorrem anualmente realizados pelos acadêmicos do curso de administração e o objetivo é integrar o curso de administração, o IFPR, junto à comunidade. São diversas ações realizadas dentro da região, Mariópolis, Clevelândia, Abelardo Luz já receberam esse projeto e neste momento estamos aqui também realizando na Praça do Senhor Bom Jesus aqui no Centro de Palmas. O objetivo realmente é trazer o IFPR com diversas atividades para a aproximação da comunidade. E que todos participem, é tão importante, é gratuito? Com certeza, é gratuito. É um projeto que os próprios acadêmicos do curso organizam, planejam, buscam apoiadores, buscam parceiros e fazem todas as atividades. E com isso, então, fica aqui o convite nosso, enquanto Instituto Federal do Paraná, a toda a comunidade, inclusive, da região e também para que nos próximos anos a gente possa estar estendendo as demais cidades da nossa região. Que bom, então. Agora eu vou conversar aqui com a Alexandra Consoli, ela que é acadêmica do curso de administração. Alexandra, a comunidade vem participar, o que é que ela vai encontrar aqui? Serão várias atividades, então a gente gostaria de convidar toda a comunidade palmense, público infanto-juvenil, para participar. Vai ser uma tarde recreativa, acredito que todos vão gostar. Gostaria também de agradecer a todos os apoiadores, que sem eles o nosso evento não seria um sucesso. Então é diversão para a família toda? Para a família toda, vai ter inclusive mateada, os amantes de chimarrão podem se fazer presentes, que vai ser bem divertido. Das 14h às 17h. Isso, das 14h às 17h. E se chover? Se chover vai ser no Centro Pastoral, que é aqui do lado. Então, está feito o convite para você, de palmas, estiver passando por aqui, para aqui, ou vem só para participar do evento, olha, será uma tarde com certeza muito bacana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.